Muito prazer, eu me chamo Osnilmar, esse é o canal no YouTube, se você preferir também pode chamar de Nil, tá? Aqui nesse canal tem um pouco de tudo, entretenimento, tem comédia, tem notícia, fofoca, e hoje a gente começa a série Notícias da TV. O que acontecer nessa área do entretenimento, a gente vai trazer pra você aqui no canal no YouTube, e hoje a gente vai falar sobre televisão. Tem dado o que falar, a notícia que saiu hoje, dia 30 de abril de 2021, que o Faustão, apresentador do Domingão do Faustão na Rede Globo, tá de casa quase que nova, digamos assim. Nessa semana agora que entra, ele vai assinar o contrato com a rede Bandeirantes de Comunicação do Grupo Saad. Será se vai dar certo lá na Band? Na realidade foi lá onde ele estourou em todo o Brasil. Quer saber os detalhes? Eu te digo agora. Vamos lá então pro vídeo? Roda a vinheta, vai lá! A notícia saiu hoje por volta de mais ou menos 10h30 da manhã, aí depois às 12h30 da tarde já foi atualizada a notícia, mas todos os meios levam de fato que o Faustão deixa esse ano de 2021 a Rede Globo de televisão. O último programa dele vai ser dia 26, agora de dezembro desse ano de 2021. E a partir do ano que vem, de janeiro do ano de 2022, ele já passa aí então a estrear na Rede Bandeirantes. Isso vai dar o que falar, que você não tem ideia. A notícia saiu hoje mais ou menos assim, ó. Em contagem regressiva para deixar a Globo, O apresentador Fausto Silva assina, na próxima semana, o contrato de 5 anos com a Band, valendo a partir de 2022. O jornalista e apresentador do Domingão do Faustão, que trabalhava desde os 14 e completa 71 anos, domingo agora dia 2, vai apresentar um programa semanal no início das noites de domingo ou um programa diário, encerrando o horário nobre da programação da TV Bandeirantes. Será o retorno do Faustão, provavelmente o maior salário da TV brasileira nas últimas décadas. A emissora que o projetou nacionalmente nos anos de 1980, atraindo, claro, o interesse da Rede Globo de televisão. O motivo dele ter saído da Globo é porque a Globo queria tirar ele dos domingos e colocar para um horário mais tarde, segundo o que a gente entendeu aqui. Ou, supostamente, que ele ficaria durante a semana, um programa aí durante a semana, e ele não aceitou. E também, né, o Cascai podia ser menor, né? Podia não, ia ser menor do que o que ele ganha hoje atualmente na Rede Globo. E quem tem essa coisa de ganhar dinheiro, não quer saber de diminuição, quer saber de aumentar. Tô certo ou tô errado? Você não quer trabalhar para que seu dinheiro diminua, né? Então, o Faustão fez o que qualquer um de nós faríamos, né? Se o salário é menor e se o programa não tá contente do que eu quero, claro que eu vou procurar outras oportunidades aí. E a Band foi lá e agarrou essa oportunidade para ela, que eu creio, no meu ponto de vista, que vai ser uma boa para a Band, né? Já que o Faustão tem aí um bom, digamos assim, um bom desenvolvimento nessa parte de merchan, essa parte de comercial dele também. É muito boa e é muito grande, né? Como todo mundo sabe, o Faustão é o cara que consegue trazer muito comercial, muito merchandising para o programa dele na televisão brasileira. Então, tipo assim, é um programa que vai dar o que falar com certeza, por ser uma emissora de nível nacional também. Só que a Band não é como a Globo, claro, mas que pode inverter o quadro aí, pelo menos nessa parte do programa do Faustão, na rede Bandeirantes de televisão. Uma mudança assim, meia louca, né? Mas vamos ver o que vai dar aí mais para frente, né? Então, a notícia continua dizendo o seguinte, que no final de janeiro desse ano, conforme notícias da TV, que é um site de fofoca, antecipou que Faustão Silva decidiu não renovar mais o contrato com a Globo. Ele não aceitou a proposta da emissora de migrar para as noites de quintas-feiras, com uma projeção de faturamento menor, como eu falei agora há pouco. Dias antes, a Globo havia aí lhe informado que vai mudar sua programação dominical no próximo ano, no ano de 2022, como, por exemplo, o futebol, que vai começar a partir das 18 horas. E que o Domingão do Faustão não estaria mais nessa grade, portanto, do domingo. Claro, aí um descontentamento total, porque a maior concorrência dele era, no caso, aí no domingo, né? Aí onde tem vários programas nacionais que a gente já conhece. Na época, o apresentador disse ao site que iria passar uma boa temporada viajando ou se empregar em outra emissora. O que, de fato, aconteceu agora, que o grupo Saad foi lá, na pessoa do João Saad, e puxou o Faustão para a rede Bandeirantes. Segundo o João Saad, que é um dos donos da rede Bandeirantes, disse que era um sonho antigo já de ter o Faustão de volta à grade de programação da TV Bandeirantes. Que eu, no meu ponto de vista, mais uma vez, dando a minha humilde opinião sobre o que está acontecendo, eu acho também que será uma boa para a Bandeirantes, tanto em termos de mechã, tanto em termos da parte comercial, como também na parte de visibilidade da Bandeirantes. Não que a Bandeirantes esteja precisando de visibilidade, muito pelo contrário. A Bandeirantes é bem diferente das demais, como a gente sabe, mas também tem o seu espaço aí na mídia brasileira, certo? Acompanha o vídeo. Rodou. A TV Bandeirantes confirmou na tarde desta sexta-feira, dia 30, a contratação do apresentador Fausto Silva. Faustão anunciou que não seguirá trabalhando na Rede Globo após o término de seu contrato. No final de 2021, Faustão esteve na grade da emissora por 33 anos. Em relação às notícias publicadas hoje, que anunciam o retorno de Fausto Silva à Bande, em janeiro, a emissora informa que, uma vez confirmado, trata-se de um sonho antigo do grupo Bandeirantes, que sempre admirou seu caráter ético, seu talento e seu jeito de inovar e fabricar sucesso, diz a nota da TV Bandeirantes. Aqui na Bande, Fausto Silva sempre foi muito querido e, durante os anos de Globo, nunca perdeu a amizade de 40 anos com os irmãos João e Ricardo Sede. Quando saiu da Bande, só deixou muitos amigos e grandes lembranças, afirma. O jornalista passou pela Bande em 1986 e 1989, quando apresentou Os Perdidos na Noite. Estamos apresentando pela rede... As noites nunca foram tão deliciosamente perdidas. Para 36 capitais, 5 continentes e 8 planetas, perdidos na noite, piores momentos. A baixaria de 86 em 87. Certamente, deixa também na Globo com uma história marcante e vitoriosa, porque lá construiu em 33 anos, continua a nota. A empresa de comunicação não deu detalhes sobre o tempo de contrato e sobre o formato do programa. Ainda não se sabe se Faustão permanecerá com os programas aos domingos, como era na Globo. A emissora afirma que detalhes serão informados na próxima semana. Seu retorno à emissora será motivo de enorme alegria entre todos e reforça a estratégia da Bande, que completa no ano que vem seus 55 anos de TV.